Réu, ali tá dando, ó Réu. Ó, ela voltou. Felipe tá dando, Réu. Réu, ali tá dando, ó. Né, Réu! Né, Réu, ali tá dando, ó. Ai! Ele conseguiu, gente! Vamos lá. E aí Não sei, não sei. E aí, alô, velho! Tá na praga? Tá na praga? Tá na praga? Tá na praga? Ei! Ei! Porra! Tá na praga? Tá na praga? Tá na praga? Ta que eu... Tá na praga... A CIDADE NO BRASIL